Olá, humano! Neste vídeo nós vamos estar vendo algumas dicas de como aprender programação. Bom, esse vídeo aqui a gente está fazendo no SMC, no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação, aqui da USP. E quem vai estar ajudando aqui também, dando as dicas, é o Bruno, Bruno Larsen. Também conhecido como Billionaire. Como Billionaire, é. E a gente participou junto de várias competições de programação. E acho que, bom, melhor você se apresentar por você mesmo, sim. Eu entrei na USP faz dois anos, meu terceiro ano já. E, diferente do Caio, eu entrei sabendo quase nada de programação. Eu sabia mais ou menos como um computador pensava, e era só. Aí, na hora de começar as aulas, eu achei muito legal. E eu fui tentando, tentando em casa, e acabei aprendendo muita coisa. Sei lá, eu programo por diversão e estou fazendo umas coisas bem avançadas até. E justamente essas coisas que eu aprendi é o que a gente quer passar adiante, como boas práticas para aprender. É, porque, tipo, o que a gente bateu a cabeça na parede, assim, a gente não quer que todo mundo sofra, assim. Porque, tá, tem um sofrimento que é um pouco necessário para você aprender, mas nem todo ele é, né. Então, que a gente conseguir dar o caminho das pedras aí, deve ajudar. E também não quer dizer que a gente sabe tudo de programação. Na verdade, a gente já sabe muita coisa que a gente não sabe. É. Então, é só tentar passar um pouquinho da experiência que a gente teve nesses anos, para facilitar o seu caminho. Bom, a primeira coisa que vem na cabeça, e eu acho que não só da gente, mas de qualquer um que vai falar sobre dicas de programação, de como melhorar em programação, é o hands-on, é mãos na massa, né. É sentar na frente do seu computador e começar a digitar. Porque é uma coisa muito importante que eu aprendi na primeira semana, eu acho, que eu estava aqui, uma coisa assim. É que não tem coisa que você consiga escrever no seu computador que vai estragar o seu computador. Qualquer coisa que você tentar digitar e der errado, a pior coisa que vai acontecer é imprimir um monte de vezes a mesma coisa na tela. Que já aconteceu muitas vezes. Mas é só, não tem como você estragar o computador tentando descobrir se o número cabe na variável, se, sei lá, como funciona uma repetição ou alocação dinâmica mesmo, que é uma coisa que assusta muito. Esse negócio do hands-on, mais genericamente falando, não adianta você ver o cara programando, você tem que chegar e fazer, sabe. Você tem que sentir o teclado, você tem que decorar seu teclado, tanto você programar, ou mesmo que não seja o seu teclado, o teclado da universidade, da escola. Enfim, você tem que programar bastante, porque o nome já diz, né, linguagem de programação. Então, é uma linguagem. Se você já aprendeu alguma, além do português, porque o português é meio automático se você é daqui do Brasil e tal. O português é automático justamente porque você faz sem perceber o hands-on. Você vai lá e pratica todo dia, descobrindo que você está falando certo, que você está falando errado, pelo jeito que as pessoas falam. Agora, se você já aprendeu um segundo idioma, tipo, sei lá, inglês, né, que é o que o pessoal mais aprende, você viu que você melhora bastante quando você começa a ficar imerso nisso, ou seja, você começa a ver série em inglês, começa a ver filme, enfim. Você tem que estar falando isso e ouvindo o tempo todo. Até que você comece a pensar em inglês, daí você sabe que você aprendeu. Mesma coisa em programação. Toda vez que você pensar em alguma coisa assim, ah, eu preciso resolver esse problema. Quando você começar a pensar na sua linguagem favorita, como resolver esse problema, aí você sabe que aprendeu programação de verdade. O segundo ponto que a gente quer abordar aqui é você aprender com o código dos outros. E aí entra duas coisas. Entra alguém que fez um programinha lá, algum amigo seu que já programa há mais tempo, você está olhando o código dele. E tem a parte de documentação, que aí são os especialistas, os caras que constroem a linguagem e que mantêm a linguagem, que escrevem. Códigos, você encontra assim, a rodo na internet. Qualquer problema que você tentar resolver, seja de, sei lá, imprimir um valor primo até descobrir o caminho mínimo pra não sei o que, você vai encontrar alguém que já resolveu na internet, você vai ver um código. Ao invés de copiar esse código, o que você tem que tentar fazer é olhar, entender porque que ele fez desse jeito. Tem muitas coisas que é por preferência pessoal, mas tem algumas coisas que não são. E aí volta pra coisa da prática. Ok, você coloca o código, vê que funciona. Aí começa a mudar, tenta descobrir o que precisa ser assim, o que foi preferência pessoal. O que dá pra fazer melhor, o que ele já melhorou sozinho. Você vai aprendendo também umas sacadas, né? Por exemplo, se você resolveu um problema e você vê um código de alguém resolvendo esse mesmo problema, você vai ver que a pessoa pensa de um jeito ligeiramente diferente. Às vezes muito diferente de você. Por exemplo, eu falei no começo que a gente participava junto de campeonato de programação, né? E a gente fazia em grupo e tal. E aí, às vezes, a gente resolvia o mesmo problema, não no campeonato, né? Porque no campeonato você resolve um e passa e acabou, vai pro próximo. Mas quando a gente tava treinando, a gente via a solução do outro e, tipo, era completamente diferente. Meu, eu não conseguia reconhecer. Olhando pro código dele, eu não sabia que era o mesmo problema. Mas a resposta era a mesma. Por preferências pessoais. Isso é legal porque abre sua cabeça, né? Pras possibilidades. Porque quanto mais formas você souber de resolver um problema, melhor. Porque você tem mais opções pra escolher a mais adequada. Pra ficar em outro problema. Isso. Eu, no começo, assim, eu detestava aprender por documentação de linguagem. Documentação é, por exemplo, você ir no site do Python ou no site do C++. Ou no próprio manual do sistema operacional, se você usa Linux. Isso. E aí você ia aprender por lá, né? Como que você usa uma função e coisa assim. Eu detestava, cara, porque era uma coisa muito pouco didática, sabe? E aí eu não entendia, de fato, por que não era didática. Eu me perguntava, os caras manjam tanto, por que eles não tornam isso aqui bem facinho, né? Pra gente aprender. Até que você aprende a programar, usa aquelas funções várias e várias vezes e você olha pra aquilo e fala, ah, esse é realmente o melhor jeito de falar ou um bom jeito de falar sem deixar nenhuma ambiguidade. Porque, às vezes, se você pegar um jeito mais didático de falar, ou usando metáfora, essas coisas assim, você, sei lá, você abre pra uma interpretação diferente e aí o cara espera que a sua função saia um monte de números e ela, na verdade, tá saindo um número que vai mudando toda vez, por exemplo. Ou umas coisas assim. Por exemplo, função range em Python 3, você espera que saia uma lista. Mas não, ele vai gerar toda vez que você precisar. E se você não tiver dito isso de um jeito muito específico no código, na documentação, quer dizer, abre pra interpretação e aí gera muito código errado por outras pessoas. Pra aprender documentação mesmo, hands-on de novo. Dá uma olhada, entra no seu código, vai lá, escreve o que ele tá falando, tenta entender que diabos ele quer dizer com aquelas palavras difíceis. E é isso. É, a vantagem é que as palavras difíceis são basicamente as mesmas. Então, tipo, quando você começar a entender uma ou outra função, você já sabe que ele tá usando os mesmos termos técnicos nas outras. Então, tipo, você precisa de 100 funções, praticamente os mesmos termos. É pouca coisa nova que você tem que aprender. Você tá tentando resolver um problema que, sei lá, você colocou pra si mesmo ou o professor colocou, você vai pro sagrado Google que contém todas as respostas e você, em todos os lugares que vai encontrar que tem esse problema, é uma pessoa que fez uma pergunta e várias pessoas que responderam. Os famosos fóruns, do qual o mais conhecido é o Stack Overflow. É um dos melhores lugares pra se aprender programação, desde que você aplique aquela regra de estudar código dos outros. Não basta você aplicar um código que alguém colocou ali na resposta e dizer, ótimo, aprendi a resolver. Você não aprendeu, você aprendeu a resolver esses problemas específicos. Você precisa olhar o código dele e entender por que ele chamou essa função, por que tem esses argumentos aqui. Ok, às vezes é umas coisas muito grandes, é uma coisa muito específica e não vale a pena. Mas, geralmente, é uma coisa que você pode usar em outros momentos não esperados na sua vida. É, quanto mais você entender, melhor, porque, por exemplo, digamos assim, se você vai copiar o código, resolve o seu problema na hora, só que você não entende ele. Provavelmente, você vai se deparar com um problema parecido, aí você vai ter que ir no fórum de novo, pegar de novo um código daquele e jogar lá. Então, você vai fazer isso por quê? Cem vezes na sua vida você encontrar o mesmo problema. Sendo que se você entendesse da primeira vez, você teria matado, porque quando você entende, você não esquece tão fácil, entendeu? Então, é, e além de você ser passivo, assim, de olhar o código lá que tá no Stack Overflow, por exemplo, ou qualquer outro fórum, você também pode fazer perguntas. Tipo, não fica com essa de, ah, mas vão me chamar de noob e tudo mais. Pode até ser que te chamem, sabe? Mas e daí? Você tá aprendendo. Todo mundo começou aprendendo. Então, liga pra essas coisas, não. Tipo, se não tiver, você tá procurando, se você não achou, pergunte lá. Eu literalmente achei perguntas do tipo, como é que eu faço pra imprimir um número em C ou C++ desse jeitinho, assim. Que é uma coisa extremamente fácil pra quem, pra mim. Assim, eu não preciso mais pensar. Eu só escrevo esse tipo de coisa. E eu olhei o cara lá, e na época que eu achei isso, eu tava precisando saber essas coisas. Eu nunca julgaria alguém que tá perguntando esse tipo de coisa se eu já fui atrás. E todo mundo que tá respondendo esses fóruns já foi atrás desse tipo de pergunta. Ou criou a linguagem, que já é outro nível de coisa. Mas ainda assim, sabe? Mesmo eles começaram de algum lugar, eles sabem disso. Ninguém julga alguém que tá começando. Por fim, a parte mais dolorosa, que é debug. Debug, quando a gente fala debug ou depurar, enfim, é quando você tem que olhar um código que tem erro. Não necessariamente erro de compilação, não erro de linguagem. Inclusive, debug geralmente não é erro de compilação. O seu código, ele tá funcionando, ele gera um programa, aí você entra com os dados e ele te responde uma coisa que você nunca viu. Você espera que ele responda um número, ele te responde a letra A. E você pode estar se perguntando, por que a gente tá falando disso, se esse vídeo é pra você que quer aprender programação, né? Pra aprender a não fazer os erros, você tem que primeiro aprender a achar o erro, pra depois tirar ele do código. Uma das coisas que eu falei é essa um igual só, ao invés de dois, numa comparação. Que você tá trocando o valor da variável. Imprimindo o valor da variável, ou usando um debugador, você vai achar. E aí você vai descobrir, olha, eu tenho sempre que usar dois iguais. Não é o igual só. Vários erros bestas desses, que eu já fiz uma montanha de vezes, eu só não consigo pensar em nenhum mais agora. É, tem várias coisas. Por exemplo, em C++ tem um negócio lá que você tem que limpar a memória de uma certa estrutura. Ah, sim. Quando você não limpa, fica lixo lá e acaba fazendo conta junto com aquele lixo. Então, você tinha que fazer com os dados reais mais o lixo e dar uma coisa errada. E seu programa vai dar errado se você não limpar, entendeu? E acontece direto. Tipo, na maratona de programação, que eu tô com a camisa aqui. Direto. Direto. O pessoal esquece de limpar e não sabe por que que não tá funcionando. Outro problema que aconteceu, esse comigo, não pra maratona, pra um jogo que eu tava fazendo. Eu, inclusive, resolvi esse problema ontem, assim, à meia-noite, alguma coisa assim. Eu tava gerando, eu tô fazendo um campo minado. Aí eu tava gerando, eu jogava, terminou o jogo, não é de fazer a segunda vez, por causa de um errinho meio besta, assim, até, o campo não tava resetando. Então, toda vez que eu ia jogar de novo, eu jogava com exatamente o mesmo campo. Ou dava um problema, o programa parava, tal. E, meu, se eu não tivesse aprendido a debugar, eu nunca teria encontrado esse problema. Eu teria que começar do zero e eu não ia, eu ia ter feito exatamente a mesma coisa de novo, inclusive. É, o bom de você passar raiva com um erro é que, provavelmente, você não vai esquecer dele. Nunca mais. Então, nunca mais. Seja ponto e vírgula em C, seja, sei lá, no Python a identação, que, às vezes, você quer deixar, assim, só uma parte que você esqueceu de identar e é isso que tá ferrando você. Ou esquecer que o range vai até N-1. É, coisas assim, você acaba não esquecendo. Inclusive, no tópico desse jogo que eu tô fazendo, eu tenho um blog, onde eu tô documentando mais ou menos o que eu tô descobrindo fazendo jogos. A minha ideia é recriar alguns jogos clássicos e, eventualmente, criar os meus próprios. E eu explico vários conceitos relativamente avançados de computação com um foco em mente. Esse jogo específico. E Campo Minado é o primeiro deles. Se tudo der certo, segunda-feira, vai sair o último post em que eu vou, é, em que eu termino Campo Minado. E você consegue aplicar o nosso, o que a gente falou do hands-on e entender com o código dos outros, assim, você cria o seu próprio jogo. Dá pra mostrar pra amigos, família ou, sei lá, se você é meio sozinho com o seu gato. É, que você consegue fazer. E aí, você aproveita, olha pra isso e pode pensar, sei lá, ah, isso aqui, se eu mudar esse jeito de entrada ou essa mecânica, eu consigo fazer um jogo diferente, super legal. É, vai tá aqui na descrição, então, o projeto do Bruno. Vocês podem tá lá, indo lá conhecer. Podem não, devem tá indo lá conhecer. Pelo menos conhecer, aí depois você tira suas conclusões. Eu acho que o blog é muito legal, mas eu tenho... Tá enviesado. É, também enviesado pra falar. E, bom, mesmo que você não tenha interesse, o blog é pra games, certo? É pra games, mas eu trato com várias outras coisas. Então, é, eu ensinei como fazer, nos primeiros posts eu ensinei tudo da linguagem de C e C++, que é usado na coisa, só que foi bem por cima, assim. Aí depois eu ensinei como fazer um construtor, como... Eu ensinei até um assunto bastante avançado de grafos, uma DFS, usando, é, sem usar essas palavras, na hora que o campo minado abre. Quando você abre um zero, ele tem que abrir inteiro, e você usa um conceito super complicado, que geralmente precisa de semanas explicando, e conseguir explicar, eu acho, relativamente fácil. Ali, vale a pena dar uma olhada. Bom, conheçam lá o C-Gaming, né, do Bruno. Vai estar aqui embaixo na descrição, a gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo, e também comentem dúvidas, ou qualquer coisa do tipo, se a gente fala alguma besteira também pode corrigir. À vontade. E que a gente erra, e erra pra caramba. É, porque eu adoro aprender, inclusive. É, tá bom. É rápido. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like, e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção, e que a programação esteja com você.